Dom Jaime Spengler, vice-presidente da CNBB, informa que amanhã terá audiência presencial com o Papa Francisco. Dom Jaime vai participar como integrante da plenária da Congregação para a Vida Consagrada e Sociedade de Vida Apostólica que acontece na Europa esta semana. Dom Jaime conversou com o jornalista Paulo Júnior. Dom Jaime, neste sábado, às 10 da manhã, pelo horário de Roma, participa de missa na Basílica São Pedro. E, às 11h30, se encontra com o Papa Francisco. A plenária da Congregação para a Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica aborda sobre novas fundações e novas formas de vida consagrada. O lema, segundo o arcebispo, é discernir, acompanhar e aprovar. Quando nós falamos de novas fundações de vida consagrada, as coisas são relativamente fáceis, porque o ordenamento jurídico da igreja nos dá orientações muito precisas a respeito de como acompanhar novas fundações de vida consagrada. Agora, quando nós falamos de novas formas, aí se apresenta um desafio, porque quase sempre estamos falando de realidades que o próprio termo diz, novas, e que precisam, sim, de orientações e de um orientamento canônico também a ser construído. O arcebispo também acompanhou a realidade do Colégio Pio Brasileiro. Dom Jaime regressa a Porto Alegre na segunda-feira. Em janeiro, volta a capital italiana para mais um encontro com o Papa, só que dessa vez, na primeira quinzena do mês, com a presidência da CNBB. Se eu não me engano, é dia 10 ou dia 11, nós temos a audiência com o Papa. Depois tem as diversas congregações que a presidência habitualmente visita, quando desta oficial visita que se faz a cada ano aqui à Cúria Romana.